Olá, está começando agora mais uma edição do programa Redação Final, com um resumo de tudo o que aconteceu ao longo desta semana aqui no Parlamento Catarinense. Acompanhe com a gente alguns dos destaques de tudo o que foi discutido e aprovado. Piso salarial de 5 mil reais para professores é confirmado por membros do governo. Secretário da Casa Civil vem ao Parlamento falar sobre a reforma da Previdência. Violência contra a pessoa idosa é tema de debate no Parlamento. Deputados aprovam prioridade de lactantes na vacinação contra a Covid-19. Tudo isso e muito mais você acompanha agora aqui no Redação Final. O anúncio feito pelo governo do Estado de que o piso salarial dos professores passará a ser de 5 mil reais marcou a semana. Aqui no Parlamento a medida foi o principal assunto discutido pela Comissão Mista, criada para propor melhorias no plano de cargos e salários da categoria. A primeira reunião da Comissão Mista Parlamentar, criada para propor ao Executivo melhorias no plano de cargos e salários do Magistério Estadual, teve como principal tema um anúncio feito recentemente pelo governador do Estado. Segunda-feira, nas redes sociais, Carlos Moisés da Silva publicou o seguinte texto. Nenhum professor com curso superior e carga horária de 40 horas semanais deve ter remuneração inferior a 5 mil reais. Novidades em breve. Os secretários da Casa Civil, Administração e Educação, que estavam participando da reunião da Comissão Mista, confirmaram o anúncio, mas ressaltaram que ainda faltam definições de aspectos legais e operacionais. Atualmente, o piso salarial da categoria é de aproximadamente 2 mil e 800 reais. O secretário de Educação do Paraná me ligou, o secretário do Pernambuco me ligou, do Mato Grosso do Sul me ligou. O segundo estado que passa a régua, o primeiro a passar a régua, foi o estado Ceará, só que o Ceará não tem nas suas unidades escolares o estado de Santa Catarina o ensino fundamental, só tem o médio, não tem mais o fundamental. Ele passou a régua lá em 4 mil e 300, esse piso de remuneração, e o governador aqui entendeu que o nosso piso de remuneração básico seria 5 mil reais, inclusive incluindo os inativos, que tem um percentual que também atinge. Garantir efetivamente que nenhum professor, nenhum membro da carreira do magistério, que atue nessa área tão relevante, receba uma remuneração total inferior a 5 mil reais, e esse é um passo inicial nessa valorização em que nós pretendemos avançar ainda mais. A intenção do governo do estado é a implementação neste ano. A presidente da Comissão Mista, deputada Luciane Carminati, destacou o momento histórico do envolvimento do Executivo, do Parlamento e do Sindicato da categoria no debate do plano de cargos e salários do magistério. No que depender da nossa atuação, dos deputados da comissão e do diálogo, eu quero dizer aqui para os membros do governo, e tenho certeza que o sindicato tem a mesma leitura, nós podemos ser chamado a qualquer hora, nós queremos que avance a carreira. Eu não quero mais entrar em turmas do ensino médio e perguntar a Sargento Lima, quem quer ser professor? E todo mundo dá risada, e ninguém quer ser professor. É lamentável isso. A gente não vai construir uma perspectiva de valorização se a carreira não for atraente. Isso é ponto pacífico, e está na nossa mão fazer isso. A reforma da Previdência dos Servidores Públicos Estaduais também foi um dos assuntos debatidos nesta semana na Assembleia Legislativa. O secretário da Casa Civil esteve no Parlamento, iniciando uma série de reuniões sobre o assunto com as bancadas e blocos partidários. A reforma da Previdência é apontada pelo governo do Estado como fundamental para assegurar o equilíbrio das contas públicas, e a expectativa é de que ela promova uma economia de até 37 bilhões de reais nos próximos 20 anos. O Executivo já havia enviado uma proposta no ano passado, mas por falta de consenso, acabou retirando o projeto. Agora, segundo o secretário da Casa Civil, a ideia é discutir os principais pontos da reforma de antemão com os deputados, para afinar o texto antes de enviar ao Parlamento. A ideia do governo é, de maneira antecipada, antes mesmo do envio oficial da matéria para apreciação dos senhores deputados, apresentar os estudos referenciais que nortearam a construção do projeto de emenda à Constituição e da lei complementar que versarão sobre a reforma previdenciária, a fim de esclarecer pontos que possam ter dúvidas por parte dos parlamentares, poderes e órgãos que também serão procurados para o mesmo debate e, de maneira antecipada, se for o caso, enriquecer a matéria para que ela venha de maneira mais ajustada à apreciação do Parlamento. O secretário da Casa Civil também discute com os deputados uma tramitação rápida para a proposta na Assembleia Legislativa. Neste sentido, o presidente do Parlamento, deputado Mauro de Nadal, do MDB, sugeriu que a tramitação seja feita de forma conjunta pelas comissões. Eu vou propor as comissões afetas, eu vou propor para que a gente tenha uma tramitação conjunta, para que não se estabeleça duas ou três vezes a discussão sobre o mesmo tema, ou seja, em uma audiência pública, por exemplo, a gente consiga fazer os encaminhamentos afetos às três comissões que deverá tramitar esta matéria. Então, isso tudo vai dar agilidade à tramitação e, acima de tudo, também ter pronto restabelecer a tentativa deste equilíbrio financeiro que hoje chega a casa de aproximadamente R$ 5 bilhões ano de déficit. A Comissão de Economia da Assembleia Legislativa se reuniu novamente para falar sobre o futuro da usina Jorge Lacerda. Localizado no sul do estado, o complexo termoelétrico é responsável por aproximadamente 20 mil empregos diretos na região. Durante reunião da Comissão de Economia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa, ficou definido que o ministro da Economia, Paulo Guedes, será procurado para uma audiência sobre o assunto e que o governo do estado apresentará um projeto de lei instituindo em Santa Catarina uma política estadual para o carvão. Ele vai ajudar a trazer segurança aos municípios e a manutenção dos empregos, trazer a segurança dos negócios lá da carbonífera, ou seja, para que aconteça dentro de um prazo a desarticulação da usina Jorge Lacerda, que isso não seja imediato e que tenha um prazo para desarticular, traz a união dos esforços catarinenses no sentido de buscar junto à união os benefícios que a união vem dando a outros estados também para o carvão, ou seja, uma união dos esforços catarinenses, uma organização da política catarinense do carvão que nós não temos, ela é clara e é esse sentido que nós vamos chamar de plano catarinense do carvão. Fundada em 1957, a usina Jorge Lacerda usa o carvão mineral abundante em vários municípios do sul catarinense no processo de geração de energia. Atualmente, a atividade é responsável por aproximadamente 20 mil empregos diretos na região, onde vários municípios dependem da cadeia mineradora. A atual proprietária do complexo Jorge Lacerda é a multinacional End Brasil Energia, mas desde 2016, quando decidiu focar os investimentos em energias renováveis, a Engie tenta vender a termoelétrica. Uma empresa de investimentos demonstrou interesse, mas para facilitar a venda, questões ambientais e tributárias precisam ser resolvidas. Existe uma situação, a Engie foi a única a ser autuada por uma situação de PIS e COFINS, mas que não incidiu sobre algo que não é receita da empresa, então nós precisamos construir essa desoneração sob pena de ser algo que inclusive retroativo venha a gerar uma vultosa soma financeira de encargos. Então nós precisamos, como não é 100% decisão do Ministério de Minas e Energia, então junto com a deputada Ângela, deputados federais, senadores, nós vamos buscar com a comissão também uma audiência com o ministro Paulo Guedes para podermos fazermos essa interseção junto ao Ministério da Economia. A maneira como é feito o repasse de recursos do Estado para os municípios está sendo discutida no Parlamento. Uma proposta que está sendo analisada pelos deputados quer tornar mais fácil essa transferência. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a PEC que reduz a burocracia de transferências de recursos do Estado para os municípios, dispensando a necessidade de convênios. A proposta havia recebido emendas que não foram acatadas. A proposta tem por objetivo desburocratizar o processo de transferências voluntárias, autorizando o Estado a efetuá-las diretamente em conta bancária, aberta pelo município, exclusivamente para esta finalidade. E acompanhe no próximo bloco, o Parlamento promove debates sobre a violência contra o idoso. As fortes chuvas que atingiram vários municípios na semana passada mobilizaram os parlamentares. Eles querem que medidas sejam tomadas para auxiliar quem está em situação de emergência. A deputada Paulinha ocupou a tribuna para defender a prorrogação da medida provisória editada em fevereiro pelo governo federal e que vence no próximo dia 20. A MP destina crédito extraordinário para ações da Defesa Civil e assistência a desabrigados. Santa Catarina tem uma das regiões que tem maior dependência da mão da Defesa Civil e por isso eu divido, compartilho com vossas excelências esse tema para que conversem também com deputados federais das mais diversas correntes partidárias no sentido de até o dia 20 promover a aprovação desse texto que vai assegurar, enfim, os recursos que acolherão as nossas cidades. A parlamentar também pediu apoio dos demais deputados estaduais para a aprovação de um projeto de lei de autoria dela que cria o programa Defesa Civil nas Escolas. Não é uma nova disciplina, senhor presidente, mas é um conteúdo programático transversal a ser ministrado nas escolas públicas do Estado, nas escolas municipais e também nas escolas particulares como forma a orientar a prevenção e o comportamento cidadão frente a um desastre. Já o deputado Ricardo Alba quer o pagamento imediato de emendas impositivas dos parlamentares para auxiliar os municípios atingidos pela chuva. Canelinha, Brusque, Gravatal, Laguna, Imaruí, Santo Amaro da Imperatriz, Armazém, São João Batista, Major Gercino, Pescaria Brava, Camboriú, Antônio Carlos, foram municípios fortemente atingidos pelas chuvas que devastaram essas cidades. E o que eu estou pedindo nessa moção aqui, apelando ao governador do Estado, para que sejam pagas as emendas impositivas que já estão destinadas para esses municípios, já estão no orçamento do Estado. A revitalização da SC-163 entre São Miguel do Oeste e Itapiranga foi tema de reunião dos deputados que integram a bancada do Oeste. Eles querem agilizar os trâmites burocráticos para a revitalização dos 68 quilômetros do trecho da rodovia. A bancada do Oeste promoveu uma reunião por videoconferência com prefeitos integrantes da AMEOSC, a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina. Os deputados informaram que o governo do Estado tem recursos para revitalizar o trecho de 68 quilômetros da SC-163 entre São Miguel do Oeste e Itapiranga. Mas, para que a obra saia logo do papel, é preciso agilizar a elaboração do projeto de engenharia. A ideia é que um consórcio de municípios da região, ou a própria AMEOSC, se encarregue do projeto. Os parlamentares reforçaram que uma entidade de direito privado, como é o caso da Associação de Municípios, dispensa a realização de licitação para a contratação do projeto, permitindo o início da obra em bem menos tempo. O governo tem dinheiro, tem toda a intenção de executar essa obra, porém não tem o projeto. E se o governo fizer pelos prazos que o governo do Estado tem que respeitar para licitar o projeto dessa obra, para daí receber o projeto e lançar a licitação, nós estamos falando em meada e metade do ano que vem. Então, uma solução mais rápida para o problema é haver uma doação do projeto de recuperação da 163 para o governo do Estado. O governo federal descartou a federalização do trecho da rodovia, como estava programada, alegando falta de recursos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, falou da importância da agilização da obra e sugeriu dividir o projeto em quatro lotes. Pega um lote, São Miguel do Oeste, a descanso, outro lote, descanso, a Iporã, outro Iporã, São João e São João e Itapiranga. Por quê? Porque nós temos trechos diferenciados, alguns mais críticos do que os outros. E isso vai facilitar e agilizar mais o processo de licitação depois aqui junto ao governo do Estado. Os prefeitos alegaram que nem os municípios e nem a associação têm recursos para a contratação do projeto de revitalização da rodovia. Outra preocupação é a falta de um técnico para a elaboração do termo de referência, necessário para a elaboração do projeto. Eles pedem ajuda financeira para contratar o projeto, mas garantem que têm interesse na proposta. A gente vai estar se reunindo imediatamente aqui com a diretoria para nós estarmos colocando em discussão essa questão de nós estarmos contratando o projeto. Certamente o que estiver ao nosso alcance a gente vai fazer para estar agilizando o máximo possível esse processo. Durante a reunião, a assessoria dos deputados entrou em contato com o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Tiago Vieira, e ficou acertada uma nova reunião entre prefeitos e o governo do Estado para discutir a melhor forma de colocar a ideia em prática. A proposta é que a bancada do Oeste busque recursos, os municípios elaborem o projeto e o governo do Estado garanta o investimento. E nesta semana foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Um debate realizado pelo Parlamento reuniu especialistas no assunto. A Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso realizou um debate por videoconferência para marcar o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que é celebrado em 15 de junho. O presidente do colegiado, o deputado Sérgio Mota, iniciou o debate destacando que Santa Catarina tem mais de 600 mil idosos e que a preocupação com a violência contra esse público cresceu durante a pandemia. A advogada e presidente do Conselho Estadual do Idoso, Ariane Angioletti, confirmou. A gente sabe que o número de idosos que compartilham de residência com seus filhos aumenta a cada dia e isso ficou ainda maior com a pandemia, quando a situação econômica e financeira de muitas famílias se agravou e o idoso sendo a única fonte de renda fixa mensal, ou seja, o BPC, pensão, aposentadoria, se tornou o arrimo daquela família. Então, acabou com que as famílias que não moravam juntas tiveram que morar juntas e ainda considerando uma condição financeira bastante complicada. O filho passa a se ver novamente dependendo de um pai e de uma mãe, aquele idoso passa a se ver com a responsabilidade de manutenção de uma família e isso começa a gerar algum tipo de conflito. A advogada também destacou que é preciso criar políticas públicas para atender o agressor. Muitas vezes é uma pessoa da família que deixa a própria vida de lado para cuidar da pessoa idosa e não tem preparo psicológico. Existe a vítima porque existe o agressor. E quando a gente fala de violência que está dentro da relação de cuidado, muitas dessas violências poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse ofertado apoio para essa pessoa que se torna o cuidador da pessoa idosa. Então, a gente tem, por exemplo, grupos dentro das unidades básicas de saúde que falam sobre tabagismo, que falam sobre diabetes, que reúnem gestantes. Por que a gente não tem um grupo lá dentro que fale de cuidadores, que recebam os cuidadores? Para que eles possam falar que eles estão exaustos, cansados, que eles não aguentam mais. Em algum lugar, eles precisam despejar isso para não despejar no idoso. Outro tema abordado foi a exploração financeira e os crimes contra o idoso. A delegada Patrícia Zimmermann é coordenadora das Delegacias de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso em Santa Catarina. Ela mostrou preocupação com golpes contra idosos dentro e fora da família, que fazem com que eles fiquem sem dinheiro até para cuidados básicos de saúde. Nós temos que ter atenção para os casos dos idosos que estão sendo vítimas da violência financeira através de retiradas, golpes praticados por quem está próximo deles, que cuida, que retém o cartão da aposentadoria, que faz transferência de dinheiro, que vai lá e faz procuração para transferir bens, por exemplo, como aqueles casos de golpes que envolvam agências financeiras. E aí nós falamos de empréstimos consignados, que é uma barbaridade o acesso. O idoso às vezes nem sabe que está aposentado, mas aquela agência financeira sabe. E os golpes praticados por terceiros. Uma representante do Ministério Público também participou do debate, que reuniu vários deputados estaduais. Durante uma hora foram discutidos ainda temas como o Fundo Estadual do Idoso e projetos de lei para a criação de políticas públicas para a pessoa idosa. O deputado Sérgio Mota quer elaborar uma cartilha com orientações para os idosos. Eu queria elaborar junto com todos que aqui estão nessa reunião, essa cartilha informativa para que os idosos possam, de fato, de verdade, serem conscientizados. Acho que falta muita conscientização para que os idosos não caiam nessas armadilhas, com telefone das delegacias, onde eles podem procurar denunciar, enfim, quando é o crime de agressão. Então, nós vamos providenciar essa cartilha. O deputado também pretende realizar uma reunião com todos os participantes do debate e o secretário de Estado do Desenvolvimento Social para tratar do Fundo Estadual do Idoso, que deve financiar as políticas públicas propostas durante o evento. Na mesma reunião, a comissão também aprovou o projeto de lei que faz a atualização legal do Conselho Estadual do Idoso, permitindo maior participação da sociedade civil organizada. O projeto agora está pronto para ir a plenário. E o Parlamento também aprovou projetos de lei voltados para as pessoas idosas. Acompanhe na reportagem. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que sugere a elaboração e a distribuição do Manual de Prevenção a Quedas de Idosos em Santa Catarina. A proposta visa prevenir acidentes em pessoas da terceira idade para evitar danos graves à saúde. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade. E daqui a pouco tem mais informações no Redação Final. A gente traz detalhes sobre o projeto de lei que coloca as lactantes nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19. As lactantes deverão ser incluídas no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina. O objetivo do projeto de lei aprovado é proteger mães e bebês que podem receber os anticorpos transmitidos através do leite materno. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que inclui as lactantes no grupo prioritário do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina. O objetivo da proposta, que segue para a sanção governamental, é proteger mães e bebês e minimizar os riscos de interrupção da amamentação. De acordo com o autor do projeto, o deputado João Amindo Progressistas, as lactantes já estavam incluídas no grupo prioritário de vacinação em portaria emitida pelo Ministério da Saúde, mas isso não estava sendo cumprido em Santa Catarina. O deputado destacou ainda que projetos semelhantes têm sido debatidos em vários estados brasileiros. O Senado já aprovou, agora foi a Câmara, e outros estados da federação também já aprovaram, como outras cidades e até capitais. A gente espera que Santa Catarina siga esse bom exemplo de outros lugares e possa disponibilizar com uma vacina a imunidade contra o Covid-19 para uma, duas ou mais pessoas. Acompanharam a votação no Parlamento representantes do grupo denominado Lactantes pela Vacinação, que organizou um abaixo-assinado na capital. Elas comemoraram a aprovação da inclusão das lactantes no grupo prioritário de vacinação. A maioria de nós, ao contrário do que muitos pensam, também movem a economia. Somos mães que trabalhamos, que estamos expostas, que pegam coletivo. Muitas, a maioria das que são lactantes, são mulheres de renda mais baixa, então elas precisam se submeter a um trabalho mais exposto. Muitas mães vieram a falecer, nós vamos ter que lidar com uma geração de órfãos. Então, vacinar as mães é sim primordial. Isso foi reconhecido hoje aqui nessa Casa de Leis e nós estamos muito felizes por isso. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de resolução que cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa. O objetivo é ter mais uma ferramenta no combate à violência contra a mulher. O novo instrumento terá a função de receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência doméstica e discriminação contra a mulher. A Procuradoria já existe em assembleias de outros três estados, no Senado e em várias câmaras municipais. Com o apoio da mesa diretora da Casa, a criação da Procuradoria foi proposta pela deputada Ada de Luca, do MDB, que destacou a importância da ferramenta no combate à violência contra a mulher. Esse projeto demorou para amadurecer, mas hoje está pronto. Nós, deputadas da bancada feminina, entendemos que a Procuradoria será fundamental, será um ponto de referência para muitas e muitas mulheres que precisam, que necessitam de ajuda urgente, premente. A Procuradoria Especial da Mulher vai receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência doméstica e discriminação contra a mulher. Já temos uma sala reservada aqui na sede do Palácio Barriga Verde com muita honra e muito orgulho. E já está sendo veiculada uma campanha publicitária promovida pelo Parlamento com o objetivo de combater a violência de gênero. A campanha foi inspirada no Observatório Estadual da Violência contra a Mulher, uma iniciativa pioneira entre as Assembleias Legislativas do Brasil. Os depoimentos são marcantes, protagonizados por mulheres que sofreram algum tipo de agressão e superaram a violência. Era véspera de carnaval, e a gente começou a discutir, porque quando eu vi, eu já estava no chão, que eu gritava muito, eu chorava muito, de ele titando, esbofeteando. A dor emocional é a pior. Eu era apenas uma criança. Eu só me lembro que doeu. Doeu no físico, doeu na alma. E eu nem entendia o que significava a palavra estupro. Ele sempre dizia, se eu denunciasse ou se eu fugisse com as crianças, ele ia me matar. Ele sempre me batia nas gravidezes. Cortes, chutes, eu várias vezes quase morri. Os relatos fazem parte de uma campanha publicitária inspirada no Observatório Estadual da Violência contra a Mulher, iniciativa pioneira entre as Assembleias Legislativas do Brasil e que ganhou o apoio de outros órgãos. O objetivo é reforçar a importância de discutir e combater a violência de gênero. A minha vizinha estava iniciando um projeto chamado Espelho Meu. Eles fizeram a gente se olhar de uma maneira diferente. Se olhar e se gostar e se amar. Não dá pra gente se sentir envergonhado por ter sido vítima de uma situação como essa. Quando eu vi que eu precisava de ajuda, eu denunciei. A gente morre um pouco por dentro, sabe? E a gente só se fortalece quando a gente denuncia, quando a gente abre a boca. Quando veio a Maria da Penha, eu tive a esperança que as coisas iam mudar. Hoje eu sou feliz, consegui vencer, eu sobrevivi. A campanha, denominada Donas de Si, será veiculada nas principais emissoras de televisão, jornais, rádios e portais de internet catarinenses até o final de junho. Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina. A informação transforma. Eu não denuncio por amor. Amor? Você primeiro. E o redação final dessa semana vai ficando por aqui. A gente se despede com as imagens que marcaram a semana no parlamento catarinense. Os registros são dos fotógrafos da agência L. Tchau e até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho